E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal que falamos sobre RPG de mesa, temos vídeos com resenhas, dicas, tutoriais e muito mais coisas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos mais belos livros de RPG lançados aqui no Brasil e que usam um dos sistemas que gera até hoje bastante debate aqui nos comentários do canal. É o Blue Rose RPG. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Também curta esse vídeo caso você ache interessante, compartilha ele para algum coleguinha seu que talvez tenha interesse nesse conteúdo. E também nos siga nas nossas redes sociais para saber sempre quando tiver alguma informação nova, alguma coisa que a gente estiver fazendo ou algum outro conteúdo diferente que a gente esteja produzindo, beleza? Antes de falarmos sobre o Blue Rose RPG, vamos entender o que é fantasia romântica. Já que esse jogo se apresenta tendo como diferencial ser um cenário em que este gênero literário é a base para as histórias e para a criação das aventuras. O livro, em sua introdução, explica muito bem sobre o que se trata, inclusive indicando autores desse gênero para você ir se ambientando. Com tudo, vamos dar uma explicação breve para você ter uma ideia. A fantasia romântica é um gênero literário que combina elementos de romance e fantasia, criando histórias épicas de amor e aventura em mundos mágicos. Aqui as relações pessoais, os dilemas éticos, os conflitos emocionais, além de intrigas políticas e questões sociais relevantes desempenham um papel fundamental em harmonia com magia e aventura. O gênero explora também temas como amor, amizade, perda e crescimento pessoal. Quanto aos personagens principais, normalmente eles começam as histórias como sendo os desgarrados, mas acabam encontrando amizade, amor, propósito de vida em grupos de aventureiros. Organizações que buscam melhorar a vida das pessoas e a derrotar o mal que antagoniza com todos os valores positivos que estes grupos ambicionam. É bom salientar que Blue Rose não é o único cenário lançado aqui no Brasil com essa temática. Até o momento da gravação deste vídeo, temos também o Barrel Keep Co-View da Espionagem, lançado pela Caramelo Jogos. E vamos deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira obter mais informações e eventualmente até adquirir. O Blue Rose RPG teve uma jornada interessante nos Estados Unidos. Originalmente publicado pela Green Rolling Publishing em 2005, trouxe uma lufada de ar fresco ao mundo dos RPGs. Ao introduzir o gênero da fantasia romântica nas mesas de jogo. Inicialmente foi lançado um sistema derivado do D&D 3ª edição, chamado True Wendy ou True 20. Adotado em outros jogos posteriormente, obtendo grande sucesso e também cativou muitos jogadores águas por uma experiência de jogo mais emocional. Fora que o livro também possuía uma estética muito superior ao que até então havia sido lançado para aquele sistema de jogo. Inclusive foi premiado nos Enes de 2005 com o Silver Metal por melhor arte de capa e melhores regras e melhor jogo de 20 também. A 2ª edição do Blue Rose RPG foi lançada em 2015 por meio de financiamento coletivo nos Estados Unidos. Mantendo sua estética marcante, vinda da edição anterior. Mas passou a utilizar o sistema Age, o Adventure Game Engine. Mesmo que o mesmo sistema por trás do Dragon Age RPG e Dexpense RPG. Outro jogo, o Zagman Ronin, que a gente já resenhou aqui no canal. E os vídeos vão estar na descrição aqui desse vídeo. Isso torna também o jogo mais acessível e coeso para aqueles que já estão familiarizados com esse sistema. Sendo que esta edição aqui, a que foi lançada aqui no Brasil pela Jambo Editora, que é o objeto da nossa resenha, é esta edição. Segunda edição lançada nos Estados Unidos e a primeira edição lançada aqui no Brasil. Assim como outros cenários de sucesso, também foi tentado o lançamento de uma versão para funcionar com o cenário compatível com o D&D 5ª edição. O Blue Rose Adventures Guide Aldia in 5th Edition foi lançado em 2021 nos Estados Unidos. Mas não obteve tanto sucesso assim, sendo considerada a versão mais fraca e com menos vídeos desse cenário. Entretanto, eu e algumas outras pessoas acreditavam que essa seria a versão a ser lançada aqui no Brasil. Por causa principalmente do sucesso do D&D 5ª edição por aqui. Assim como um outro fator muito relevante que vamos abordar mais para frente aqui no vídeo. As mecânicas do jogo Blue Rose RPG são projetadas para refletir a ênfase na narrativa e a interpretação dos personagens. A mecânica de jogo do Blue Rose é baseada no sistema Age. O sistema Age é um sistema simples e fácil de aprender. Na maioria dos testes você usa 3 dados de 6 faces, sendo que um deles de cor diferente dos demais. Este será chamado de dado do destino. Em alguns testes, quando os resultados dos outros dois dados forem iguais, você usa o resultado do dado do destino para escolher em tabelas de façanhas. E são ações que incrementam aquilo que você pode fazer com o personagem. Seja causar mais dano em um ataque, poder fazer um outro teste de percepção para olhar um detalhe a mais. Ou mesmo pressionar a plateia diante de um discurso eloquente. Esta mecânica de façanhas é mais incrementada aqui do que no Dragon Age RPG. Temos mais façanhas para várias outras situações. Não sendo tão exagerado quanto é no The Experience RPG. Acredito que no Blue Rose temos a medida certa nesse sentido. Contudo, entendo que esta não seja a mecânica do sistema preferido de muita gente. Podem entender que ela deixa o jogo lento enquanto o jogador passa uns bons minutos escolhendo quais façanhas vai utilizar. Mas posso te garantir que com o tempo, quando os jogadores já estiverem acostumados, já vão ter suas façanhas preferidas. E a escolha vai ser quase que automática. Complementando a mecânica de façanhas, mas com o maior controle narrativo por parte do jogador, temos a convicção. E seria para outros jogos como os pontos de ação ou inspiração. E serve para realizar ações específicas de uma lista informada no livro. Pode parecer pouco, mas dentro de uma sessão de jogo onde o heroísmo é incentivado, tanto dentro das ações de combate como em outros riscos, o uso da convicção faz bastante diferença no transcorrer do jogo. Ainda mais que para recuperar estes pontos bem preciosos, o personagem deverá agir de acordo com suas características de destino e sina, de forma a atingir os objetivos do personagem seguindo seu chamado. O destino é uma característica positiva da personalidade do personagem, já a sina é a contraparte negativa. Já o chamado é aquilo que o personagem é chamado para fazer e ser no mundo, sendo maior que objetivos. É praticamente razão de vida, razão de ser dele. Aqui entra uma característica interessante, mais opcional no Blue Rose e mais um uso para as cartas de tarot dentro do RPG, como mostramos nesse vídeo que está aqui no card. Você pode escolher tanto o chamado quanto o destino e a sina do personagem, como pode deixar as cartas de tarot escolherem por você. Basicamente, você escolhe o chamado usando os arcanos maiores, puxando uma carta e comparando com a tabela. O destino e a sina, você usa o mesmo método, mas com arcanos menores do tarot. Inclusive, o jogo recomenda um tipo de baralho específico, que é o mesmo que foi ilustrado pela ilustradora da capa do livro. Então, você mantém uma temática bem interessante para o jogo, usando esse mesmo baralho do tarot. O tarot, vou tentar ver se eu encontro ele. Se eu encontrar, vou colocar na descrição do vídeo para vocês adquirirem também. Mas, os heróis mais virtuosos também são propensos a caírem diante das sombras, coração, sendo corrompidos. Também temos esta característica no jogo, chamada corrupção. Ela enfraquece a vontade do personagem e pode levá-la até a morte. Todas estas características, já por si, tem o potencial de dar maior peso narrativo às aventuras, deixando os personagens de ser apenas uma montuada de números no papel. Essa é a maior diferença do Blue Rose para os demais jogos age. As ações dos personagens realmente importam, podendo afetá-los, bem como todos ao seu redor. E, quando o mestre é perspicaz, usa estas características como sabedoria, para criar aventuras mais profundas e enraizadas nas relações dos personagens do grupo entre si. Outra característica do Blue Rose é que, além da saúde, que funciona como pontos de vida, temos a fadiga. Isto lembra bem o Senhor dos Anéis RPG, que falamos neste vídeo aqui, que está no card. A fadiga ocorre quando os personagens realizam ações extenuantes ou quando falham em um teste para conjurar magia. De acordo com o nível de fadiga, os personagens começam a sofrer vários tipos de penalidades e restrições, podendo até morrer. A criação de personagem em Blue Rose é mais parecida com a do Dexpence RPG. Contudo, temos algumas boas diferenças. A primeira é que temos a escolha de várias raças diferentes. As raças dão modificações e os benefícios, semelhante ao que ocorre no Dragon Age RPG. Essas modificações podem ser características como maior deslocamento, visão no escuro e aperfeiçoamento em algum atributo. E os benefícios podem também ser um valor somado a um atributo, foco, que são como perícias no sistema ex, idiomas ou alguma outra característica. Temos as escolhas de antecedentes, como no Dexpence, mas isto não está tão determinante para o personagem como neste jogo. Apenas dará alguns focos e idiomas de acordo com a região de origem do povo a que pertence o personagem. Em Dexpence, os antecedentes são extremamente determinantes para definir o que é o personagem. Já no Blue Rose, bem menos. Só definem características da região de onde vem ele ou do povo do qual ele faz parte. Quanto às classes, temos três. Os adeptos, que são os magos. Especialistas, que estão mais para uma gama maior do que meramente ladrões. Podem ser eruditos em algum ramo do conhecimento, embora suas habilidades foquem em um combate mais sorrateiro. E temos os guerreiros, que enfim, são guerreiros de luta. Quanto aos equipamentos, o sistema deixa muito aberto a questão das armas e armaduras, sendo bastante genérico quanto a isto. Oferecendo poucas opções, sendo bastante sem graça as escolhas que podemos fazer aqui. Para incrementar, seria interessante usar as listas de armas do Dragon Age RPG, porque há mais variedade dali. Temos a regra de relações. Diferentemente do que possa se entender, diante de tudo que comentamos até aqui, não são regras detalhadas e pesadas. São mais para orientações ao mestre de como trazer para o jogo a forma que os personagens se relacionam entre si e com NPCs importantes para a história. Isso me lembra muito as relações entre os seus personagens e os companions de Mass Effect e Dragon Age, jogos eletrônicos. E podem ir da rivalidade aberta até o vínculo amoroso. Na prática, de acordo com o grau de intensidade da relação, é possível transferir pontos de façanhas para outro personagem e ter façanhas especiais. Além de alterar a dificuldade de parar teste e conjurar magias. Aqui temos um ponto bastante complicado de tradução. Entendemos que não houve cuidado e pode gerar uma... Alguma confusão. Falo na caixa de texto sobre o rivínculo. No texto original, em inglês, há uma apropriada escolha de palavras para não transparecer a possibilidade de uma relação, como posso dizer, inapropriada. Já que os ris é formado por animais conscientes, mais inteligentes que o normal, com acesso à magia. Infelizmente, o texto em português não tomou esse cuidado. Fazendo a tradução do que seria cortejar, no sentido de ser cortês, para namoro. O que muda completamente o sentido do que é este tipo de relacionamento. Para a nossa visão, isso foi um erro grave na tradução do texto. É visto que o vínculo é um vínculo de cortesia, de parceria, uma verdadeira amizade mesmo. É quase uma irmandade e não um vínculo amoroso. Como o texto em português deixou transparecer. Então, é uma falha que a gente considera bem grave nesse quesito. Que talvez uma revisão mais profunda nesse texto, tentando entender o sentido dele, evitasse. Mas, infelizmente, passou. A magia em Blue Rose é conhecida como Arcanos. Sempre que houver referência à magia no cenário, ela será referenciada assim. Mas vamos tratar aqui por magia mesmo, para facilitar o entendimento. Em Blue Rose, os Arcanos surgem naturalmente. Não havendo a necessidade de um ensino mágico formal ou rituais elaborados. Do contrário, quando a magia emerge forçada, por meio de fórmulas empencadas, rituais custosos. Ela é a feitiçaria. Usada normalmente pelos seres das prevas. Sendo uma tentação o seu uso em razão do seu poder. Este conceito me lembra muito, que é apresentado também em um segundo análise RPG, que já citamos antes aqui no vídeo. Em Blue Rose, em comparação com um Dragon Age RPG, temos menos magias. Entendemos que tem poucas magias em Dragon Age. Basicamente, você vai sentir necessidade de transpor alguma magia do Fantasy Age ou do Dragon Age para cá. Contudo, é muito tranquilo fazer, porque a estrutura das magias é a mesma. A diferença está no uso da fadiga, que não é nada tão complexo de se adaptar. Também algumas magias são consideradas feitiçaria, mas nada muito diferente do que é considerada magia de sangue em Dragon Age. O Blue Rose RPG tem algumas diferenças importantes para o Dragon Age RPG e Deck Experience RPG. Que também usam o sistema Age, além do que já apontamos aqui. Esses outros dois jogos já foram lançados aqui no Brasil, estão disponíveis em português e temos vídeo de resenhas dele. E apareceram aí nos cards, mas tem os links na descrição desse vídeo. O Blue Rose RPG é um jogo focado na narrativa. Enquanto o Dragon Age RPG e Deck Experience RPG são os jogos mais focados na ação, o Blue Rose RPG tem um sistema de romance mais desenvolvido. Enquanto o Dragon Age RPG, no livro básico, não possui um sistema de relacionamentos aparecendo apenas no suplemento Faces of Thedas, com regras semelhantes ao do Blue Rose. Tanto é que dá para transpor de um para o outro sem problemas, só baixando adaptar os termos de cada cenário. O Dragon Age RPG foi o primeiro jogo que utiliza o sistema Age. O Blue Rose foi o terceiro. Ele traz muitos aprimoramentos em relação ao Dragon Age. E mesmo na primeira edição do Fantasy Age, que foi o segundo lançamento que traz o Age como sistema genérico para jogos de fantasia. Com atributos específicos para combate, sendo o Blue Rose o combate e a precisão. Que eliminou várias incongruências e situações estranhas que apareciam nos combates do Dragon Age RPG. Já o Deck Spence RPG é o quinto jogo lançado que usa o sistema Age. O primeiro no ambiente espacial. Nele, o foco é um universo com tecnologia muito mais avançada e sem magia. E isso se diferenciando bastante do Blue Rose. Outro elemento de diferença é que não há pontos de vida em Deck Spence RPG. Basicamente, não é para os personagens jogadores morrerem. Pois a ideia é emular uma série de TV. Já no Blue Rose, temos a saúde que dentro das regras do jogo pode fazer os personagens morrerem. E a morte faz parte da narrativa da fantasia romântica. Possuindo muito peso nela, sendo bastante relevante dentro do jogo. O cenário de campanha de Blue Rose, conhecido como Aldea, é um lugar mágico repleto de maravilhas e perigos. Em Aldea, os reinos são governados por rainhas e reis luminosos. E a magia é parte integrante da vida cotidiana. Mas é também um mundo onde as sombras da corrupção e do mal se escondem. Os heróis devem se unir para proteger Aldea das sombras externas e interiores. A parte sobre o cenário é bem detalhada. Temos três capítulos no livro que tratam do assunto. O capítulo 5 fala sobre o passado do continente. Sobre as guerras antigas e os primeiros reis de Aldea. Já o capítulo 6 fala especificamente sobre Aldis, o reino da rosa azul. Onde temos a descrição das raças e povos que fazem parte do reino. Sua soberana, as instituições e seus costumes, religião e festejos. Bem como uma descrição detalhada da cidade de Aldis e do reino. Também aqui encontramos as principais ameaças contra a harmonia e paz do reino. No capítulo 7 são descritos os demais reinos que fazem parte do continente de Aldeia. Algo interessante que vai além das descrições dos reinos e seus povos. É que nesse capítulo você vai encontrar alguns talentos e facendas específicas. Que podem ser interessantes para usar em sua mesa de jogo. Tanto em Blue Rose quanto Dragon Age RPG. Os livros dos jogos que usam o sistema Age normalmente possuem uma seção do mestre. Que é bastante interessante. Que auxilia muito ao mestre iniciante. E também dá muitas dicas aos mestres experientes. Em Blue Rose essa seção é mais recheada de boas ideias do que nos demais livros. O capítulo 8, a arte de mestrar. Traz logo de cara um roteiro de criação de aventuras. Com uma tabela de ganchos bastante interessante. Também ensina como mestrar Blue Rose. Levando-se em conta o gênero da fantasia romântica. Aprofundando nessa característica do jogo. E como ela pode ser explorada durante as sessões de jogo. No mais, esse capítulo também traz várias dicas presentes nos demais jogos que usam o sistema Age. Como Dragon Age RPG. Então a gente tem uma repetição de textos praticamente iguais aos presentes naquele livro. O capítulo 9, a série de Blue Rose. É bastante semelhante ao capítulo com o mesmo nome em Dexpense RPG. Contudo, logicamente, adaptado para um jogo de fantasia medieval. Trazendo estilos de jogos diferentes. Que podem ser incorporados ao sistema Blue Rose. Que não sejam a fantasia romântica. Como por exemplo, a outra fantasia. A fantasia sombria. Além de dar várias ideias de como montar e conduzir aventuras temáticas. Usando elementos do cenário de Blue Rose. O que é bastante interessante. Pois dá para explorar e aprofundar bem o jogo. Sendo recompensador para quem leu os romances. E se aprofundou na história do cenário. O capítulo 10, conduzindo o jogo. Basicamente trata de regras mais avançadas. Muito semelhante ao capítulo usando as regras do Dragon Age RPG. A grande diferença é que temos uma regra opcional. Para o uso de baralho de tarô. Para criar elementos das aventuras. Como NPCs e reviravoltas nas histórias. Já o capítulo 11 trata de recompensas. Aqui temos similaridades com o Dragon Age RPG. Pois temos recompensas como títulos em razão de feitos. Títulos honoríficos. Afiliações em organizações. Companheiros. Que são basicamente NPCs que acompanham um personagem ou um grupo. Aqui no Blue Rose, nesse caso. O mais engraçado que possa parecer. Temos menos variedade de exemplos e possibilidades que no Dragon Age RPG. Mas mesmo assim. Os companheiros são bem detalhados. E com boas orientações. Para como o mestre lidar com eles em jogo. Por fim. Temos os itens Roba Prima e Arcanos. E não temos grandes exemplos ou detalhes de muitos destes itens. A sugestão que está em pescar em outros jogos age. Para se inspirar. Para criar seus próprios itens. No capítulo 12. Temos as ameaças. No caso. É um grande bestiário do cenário. Aqui não tem economia. Temos todos os tipos de oponentes. Sejam humanoides. Animais. Monstros. De todos os tipos que você possa imaginar. Aqui vai ter fontes de ideias. Caso você queira puxar algum oponente para a sua mesa de Dragon Age. Já que a adaptação é bem simples. Por fim. Temos a aventura Sombra dos Emaranhados. Pelo menos a Jambon não repetiu a desgraça que fez no livro do Dragon Age RPG. Que foi retirar as aventuras e vendê-las em separado. Retalhando o livro para ganhar duplamente com os consumidores mais desavisados. Temos alguns apêndices. Que são basicamente fichas de referência para façanhas. Fichas com as ações do jogo. Fichas para personagens do mestre. E fichas do personagem dos jogadores. E um bom índice remissível para fechar. Até o momento dessa gravação. Foram lançados vários livros para Blue Rose. Incluindo suplementos de cenário. Aventuras e guias de jogador. Além de contos e romances. Essas obras expandem a aldeia. E oferecem aos jogadores inúmeras oportunidades para explorar e aprofundar sua experiência de jogo. Entretanto. Apesar de termos essa quantidade de material lançado nos Estados Unidos. Não espere que a Jumbo lance algo além do kit do mestre. Mesma forma que ocorreu com o The Expense RPG. Inclusive tem menos suplementos. Também não espere que sejam lançados os romances. Novelas e contos. Que são extremamente importantes para entender o cenário. E também ajudam a criar aventuras baseadas nas histórias que eles contam. Com o Dragon Age depois desses anos todos temos lançados apenas 3 romances. Se você ler em inglês e poder gastar um pouco mais. Compensa você adquirir tanto os suplementos quanto a literatura em inglês. Ainda que seja somente em PDF. Já que não há muita esperança que a Jumbo tenha interesse em dar prosseguimento nesta linha. E aí está pessoal. Uma visão geral do Blue Rose RPG. Um jogo que nos leva a um mundo de fantasia. Repleto de magia, romance e aventura. Se você está procurando uma experiência de RPG única e emocional. O Blue Rose é definitivamente uma escolha a ser considerada. É o tipo de livro que nós indicaríamos tranquilamente. Se tivesse sido lançado há uns 5 anos atrás. A Jumboa lançou em 2023 no primeiro semestre. O Blue Rose aqui no Brasil. Onde a Green One já havia anunciado a segunda edição do Fantasy Age. O que não tardará para que tenhamos novas edições dos jogos que usam esse sistema. Atualizados para um novo conjunto de regras. Mesmo que você adquira o Fantasy Age segunda edição. E porte as regras do Blue Rose em português para ele. Não será uma boa ideia. Já que você está gastando dinheiro à toa. Por isso com um pouco mais de paciência. Você terá em inglês uma versão Blue Rose atualizada. O que muito provavelmente vai acontecer. Muito embora seja possível. Segundo a propaganda que a Green One fez. Portar outros jogos de regras para essa nova edição. Sinceramente eu não acredito que a Jumboa tenha sido pega de surpresa com esse anúncio. Normalmente os licenciantes informam com bastante antecedência. As parceiras internacionais acerca dos seus lançamentos. Questionam se teriam interesse em contratar para o licenciamento do produto. O que me pareceu foi que a Jumboa tinha esse produto. Que se livrar logo da obrigação contratual de lançá-lo. E recuperar algum investimento que foi feito para adquirir a licença. Tanto que a divulgação foi muito fraca. Decepcionando bastante. E principalmente a comunidade brasileira do jogo. Com a forma de tratamento que vem sendo dada ao Blue Rose aqui no Brasil. Já aprendemos há muitos anos que é melhor nem lançar um RPG aqui no Brasil. Do que fazer de qualquer forma. Você acaba se queimando com o público à toa. Vídeo tanto que a devia livraria sofreu. E ainda sofre com os produtos mal acabados e mal divulgados. E mal distribuídos aqui no Brasil. Ao que parece a Jumboa está seguindo esse mesmo rumo infelizmente. No meu caso. Mesmo sabendo disso. Decidi comprar um Blue Rose RPG. Porque já possuí ele em PDF em inglês. Sempre achei um jogo fenomenal. Principalmente por sua proposta. Além de ser um dos livros de RPG mais muitos que eu já vi. E essa versão do Blue Rose para Age. Ainda supera as demais versões em beleza e conteúdo. Fora que ele traz a melhor versão do sistema Age. Para jogos de fantasia medieval até o momento. Já que não tive a oportunidade ainda de ler o Fantasy Age 2ª edição. Que inclusive já está disponível para compra. E os links estão na descrição aqui do vídeo. Outro ponto que você deve levar em consideração. É que o Blue Rose não é um jogo para a turma que quer jogos de RPG cheios de ação e combates. Ele é um jogo mais sobre relacionamentos do que aventura. Sendo que estas são elementos para cimentar ou destruir relacionamentos dos personagens dos jogadores. E é um jogo para jogadores mais adultos que sejam capazes de compreender isso. Do que a maioria daqueles que estão iniciando um RPG recentemente. Talvez por esse motivo. Além do estilo literário que o Blue Rose se arrima. E faz os seus cenários ser mais diversos. E com menos preconceitos. Nem falo dos romances por enquanto. O Blue Rose foi um dos RPGs adotados pela comunidade LGBT. QIA PN+. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Sendo um jogo muito amado. E sendo um sinal de acolhimento aos jogadores e jogadoras de RPG. Que se sentiam excluídos em outras comunidades de RPG. Infelizmente a forma que o jogo foi lançado. E apresentado aqui no Brasil. Também foi bastante dura para a comunidade LGBTQI ANPN+. De RPG. Que adotou o Blue Rose. E ainda tinha esperanças que o jogo tivesse uma boa visibilidade e apoio para o crescimento da comunidade. Por fim. Outro motivo que talvez desestimule a aquisição. É o preço. O Blue Rose é vendido na loja eletrônica da Jambô Editora. Em formatos PDF por R$ 59,90. Um preço muito elevado. Muito elevado para esse formato. Sendo mais caro. Sendo um meio mais caro. Que alguns outros RPGs impressos inclusive. Formato físico. Com suas 390 páginas. Ricamente ilustradas. Em papel de boa qualidade. Está custando R$ 249,90. E o combo físico mais digital. R$ 289,90. No momento que eu fiz a consulta. Para fazer o roteiro. Esses preços estão com desconto na loja eletrônica da Jambô. Os links para aquisição na loja da Jambô. E na Amazon. Que está com preço melhor. Estão na descrição do vídeo. Vamos chegando ao final da nossa resenha sobre o Blue Rose RPG. E não se esqueça de deixar seus comentários. E compartilhar suas experiências com este jogo. E é claro. Inscreva-se no nosso canal. Para mais conteúdo sobre o RPG. Se você gostou desse vídeo. Se ele foi útil para você. Considere deixar o like. Compartilhe com quem você acha que vai ter interesse. E nos siga nas nossas redes sociais. Para mais conteúdos. Muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.